Vamos à notícia? E o pequeno Léo ficou na casa da avó Zayda Ruf. Lá, Léozinho começou a chamar a mãe na janela, um momento muito triste. A titia Lívia, ao ouvir, correu o parede de encontro a ele para alegrá-lo, conseguindo brincar e distrair a cabecinha dele. É triste demais ver o Léozinho nesse momento de saudade, mas temos certeza que ele vai superar, pois tem o amor de todos os familiares e também dos fãs. Confira o vídeo. Agora me diga uma coisa, O que você achou da atitude da titia Lívia em distrair o Léozinho? Comente aqui embaixo. Se gostou do vídeo, já deixa o seu like para receber vídeos como esse, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde nenhuma notícia. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.